A gente segue com pulseira de prata aqui dentro do TVC porque a gente vai dar um pulo lá em Paranaíba. Motociclista é socorrido à Santa Casa após colisão com a caminhonete Jean Martins. Olá, muito boa tarde a todos. Consta na ocorrência que a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida Três Lagoas por volta das 13h15 de ontem para atender a ocorrência de acidente de trânsito. No local, os agentes constataram que o condutor da motocicleta já havia sido transportado até o pronto-socorro da Santa Casa para receber os cuidados médicos, o qual queixava-se de dores na tíbia esquerda. Os policiais foram informados que a caminhonete S10 de cor preta, conduzida pelo homem de 50 anos, qual trafegava pela Avenida Três Lagoas, sentido sul-norte, ao chegar no cruzamento com a rua Maria Canta de Freitas, realizou ali uma coerção à esquerda para retornar pela citada Avenida, vindo a colidir contra a motocicleta, uma roda CGFAN 160 de cor vermelha, conduzida pelo jovem de 19 anos, o qual trafegava pela Avenida, sentido norte-sul. E após a colisão, o motociclista perdeu o controle de direção, vindo a colidir na traseira de um veículo Fiat Siena de Corprata, de propriedade da mulher de 32 anos, o qual se encontrava estacionado regularmente na Avenida. Do acidente, resultaram ali danos materiais em ambos os veículos envolvidos, e lesão corporal no motociclista, o jovem de 19 anos, o qual foi levado aí para a Santa Casa e ficou aí sob os cuidados médicos.